E aí galera, vou estar fazendo esse vídeo aí para quem tem dúvida de como usar o processador PX2 em estéreo, tá? Como fazer estéreo no processador? No caso aqui ele tem uma ferramenta que chama roteamento de canais, tá? O que faz isso? Temos a entrada aqui, um par de RCA, L esquerda, R direita, tá? No caso você pode mandar o sinal mixado, tá? Esse L mais R ele é mixado lá dentro do processador e vira apenas um canal, tá? Que no caso aqui ele vai ficar em L mais R no roteamento, tá? Gira o encoder aqui, procura Routing Channel, clique no encoder, tá? No caso aqui já temos as configurações das vias, tá? Só clicar no canal que você quer configurar aqui e tranquilo. Então, você pode usar ele aqui para ele receber o sinal das duas entradas, tá? Como também você pode fazer ele receber o sinal apenas da esquerda, como também você pode fazer ele receber o sinal apenas da direita, tá? Vamos supor que você tenha um paredão aí com abas de médio grave, de drivers, tweeters, tá? E queira fazer um efeito estéreo, tá? Você tenha do lado direito uma aba de médio grave, do lado esquerdo outra aba de médio grave. E queira ter o efeito estéreo, tá? Não quer um som mixado. Então, o que você faz, tá? Vamos supor que o canal 1 está via de graves, tá? No canal 1 você pode deixar aqui em L mais R, tá? Ele vai receber esses dois canais, tá? Ele vai entrar esses dois canais, vai transformar em um canal e vai sair aqui, entendeu? Então, no caso aqui, você pode deixar ele em L mais R. Agora, você pode ligar aqui o seu amplificador no canal 2, tá? No canal 2. Você pode ligar o seu amplificador da aba direita e no canal 3 o amplificador da aba esquerda, tá? Ou um amplificador de dois canais, quatro canais, tá? Mas você tem que ter mais de um canal para poder fazer a divisão, tá? Então, você vem aqui no canal 2. Vamos supor que ele está aqui no seu amplificador que vai tocar a aba direita. Então, você coloca aqui, ó. Você configura aqui, girando o encoder. Você configura ele para R, tá? R é lado direito, tá? Então, ele vai receber, o canal 2 vai receber apenas essa parte da entrada, tá? Ele vai receber apenas a entrada do lado direito, tá? Isso aqui não vai passar para o canal 2, tá? E no canal 3, tá? Que no caso seria o seu amplificador que vai para as abas do lado esquerdo, tá? Suas abas de medograve do lado esquerdo. Você deixa ele em L aqui, tá? Só girar o encoder aqui, ele muda a configuração, tá? Então, no caso aqui, você deixa ele em L. O que é L? Esquerdo, tá? Então, canal 1, que é grave, ele vai tocar L mais R, tá? Que o grave, no caso, é omnidirecional. Não é legal fazer estéreo nele, tá? Que você não vai perceber esse efeito. E você pode fazer o estéreo no médio grave. Um canal toca o lado esquerdo, outro... Um canal toca o lado direito, outro canal toca o lado esquerdo, tá? Só que como que fica os cortes aí? Feito isso, como que fica os cortes de frequência? Tá? Como eu ajusto os cortes de frequência? Galera, você tem que ajustar por canal. A gente tem os cortes aqui, as configurações por canal. Então, você tem que vir aqui, tá? Você é obrigado aqui em vir em crossover. Vamos supor aí que você toque aí seu médio grave em torno de 150 Hz. Você vem aqui, tá? No canal 2, tá? Deixa aqui em 150 Hz, tá? O corte que você preferir. E no canal 3, você tem que deixar idêntico, tá? Você vai usar, no caso, a mesma amplificação e mesmo equipamento pro lado direito e tanto pro lado esquerdo, certo? Pra fazer o efeito estéreo. A não ser que você faça isso, entendeu? Você pode trocar os cortes, tá? Mas, suponhamos que você tenha os dois lados iguais, tá? Você tem que fazer o mesmo corte de frequência, tá? Então, você vai ter que ajustar a sua via 2, que é seu lado direito, e sua via 3, que é seu lado esquerdo, tá? Se você configurar apenas uma via, vai fazer o corte apenas numa aba de médio grave, tá? Você vai fazer apenas no amplificador que tá mandando pro lado direito ou pro lado esquerdo, tá? Você tem que configurar igualmente, tá? Então, no caso, você vai ter que setar duas vezes aqui. Então, aí você pode, tá? Fez o corte LP aqui, tá? Vamos supor aqui em torno de 1000 Hz, tá? Fez aqui, ó Aí, tá, vou colocar aqui 455 Hz Vem aqui no canal 3, tá? Giro o encoder aqui, tá? E é obrigatório deixar igual, tá? 455 Hz Entendeu? Então, é isso aí, galera Dá a ESC aqui, vai voltando Pronto, tá feito o efeito estéreo, tá? Nosso canal 2 recebe apenas o canal direito da entrada Ou o sinal direito da entrada Nosso canal 3 apenas do lado esquerdo, tá? Você pode usar isso pra drivers, tweeters Como também pode fazer igual a gente fez na via de graves, tá? É... Na via de graves aqui Que a gente deixou L mais R Tá? E ele recebe o canal mixado, tá? Ele recebe o sinal mixado Então, é isso aí, galera Até mais Tchau 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 Tchau